Olá, e aí, tudo bem com você? Hoje a gente vai entender direito sobre execução fiscal. Assim como pessoas físicas e jurídicas ajuizam ações cobrando dívidas de terceiros, a Fazenda Pública também possui o direito de cobrar dos devedores débitos tributários ou não. O procedimento judicial resultante dessa cobrança é chamado de execução fiscal. Eu sou o Fátima Uchoa e se você se interessa por esse assunto, fique aqui comigo e com os nossos convidados a partir de agora, porque eles vão detalhar esse tema para a gente entender direito. A execução fiscal conta com legislação própria, que é a Lei 6.830, de 1980, e o Código de Processo Civil é aplicado de forma subsidiária quando a Lei de Execução Fiscal, Aleph, for omissa. Eu já estou aqui com os nossos dois convidados de hoje e a gente vai entender direito esse assunto com eles, doutor Paulo César Conrado, professor, juiz federal e diretor do Foro da Sessão Judiciária de São Paulo. Doutor Paulo, muito bem-vindo aqui ao Entender Direito de hoje. Muito obrigado, Fátima. Obrigado pela oportunidade. Também está aqui com a gente o juiz federal atuante em execuções fiscais, professor e autor sobre cobranças tributárias, Tiago Scherer. Doutor Tiago, também seja muito bem-vindo aqui ao Entender Direito. Muito obrigado, fico muito honrado em participar dessa atividade. Bom, dentro do direito processual tributário, esse tema às vezes é um pouco assustador, né? Então a gente vai entender direito tudo com vocês dois. Espero que vocês fiquem bem à vontade e façam com que o nosso público entenda realmente direito esse assunto e pare de se assustar. Porque eu mesma, quando estava estudando, avaliando esse assunto, fiquei meio assim, gente, que tema. Então é isso que a gente vai descomplicar hoje, né? Antes de a gente entender direito o arcabouço legislativo e a jurisprudência dominante, a gente precisa compreender os conceitos basilares de execução fiscal e de dívida ativa. É por isso que eu começo pedindo que o senhor doutor Tiago, por favor, explique esses dois conceitos aí básicos do assunto. Sabe, Fátima, quando eu era criança eu via falar muito da dívida do Brasil. E aqui a dívida ativa é exatamente o oposto. Praticamente todos os créditos titulados pela Fazenda Pública, pela União, pelos municípios, suas autarquias, Estado também, não vamos esquecer do Distrito Federal. Praticamente todos os créditos são passíveis de inscrição na dívida ativa, enquanto créditos destes entes da Fazenda Pública. Portanto, praticamente todos os créditos do Estado, dos seus órgãos, das suas entidades, são créditos passíveis de inscrição e passíveis de cobrança através do nosso sistema de cobranças tributárias. Entendi. Doutor Paulo, a petição inicial da execução fiscal, ela tem como lastro primordial a CDA, que é a Certidão de Dívida Ativa. Mas como é que essa certidão é emitida? Bom, Fátima, essa certidão é fruto de um procedimento administrativo, né? Como o doutor Tiago estava falando, os créditos que são titularizados pela Fazenda Pública, para serem cobrados, precisam estar estampados num título executivo. Para que todos compreendam, vejam, quando nós contraímos uma obrigação, para garantir o cumprimento dessa obrigação, falamos aí de uma obrigação que é expressada em pecúnia, né? Muitas vezes a gente assina uma nota promissória ou deixa um cheque em calção, e se a obrigação for descumprida, o credor utiliza esse documento para executar o valor do crédito dele. Muito bem, a Fazenda Pública, ela tem lá os créditos dela que, como os tributários, são constituídos por um ato administrativo ou por uma declaração feita pelo próprio contribuinte. Nós, contribuintes, pessoas físicas, agora estamos na iminência, né? De apresentar a declaração de imposto de renda, pois bem, existem essas duas formas, basicamente, de você constituir a obrigação tributária, ou o ato administrativo ou a declaração do contribuinte. Só que vejam que coisa curiosa, nenhum, nem outro desses documentos, tem força executiva, como a nota promissória tem, como o cheque tem, alguns contratos têm. Então, quando o administrado, o contribuinte, se coloca numa posição de devedor, a única forma que a Fazenda Pública tem de cobrar de maneira forçada é produzir o título. Ela vai produzir o título à luz daquele documento que foi precedentemente constituído, que foi precedentemente elaborado, o ato administrativo ou a declaração do contribuinte. Como é que ela faz isso? Ela instaura um procedimento administrativo, que é um procedimento de controle de legalidade, que resulta na certidão de dívida ativa. Esse documento, sim, é que tem força executiva. Ele é que contém as informações necessárias para que o judiciário providencie a expropriação forçada do patrimônio do devedor, do administrado, do contribuinte. O que é interessante notar é que, veja, esse documento, justamente por ser a encarnação num documento escrito de todas as informações relativas àquela obrigação, é extremamente valorizado pela lei. A lei dá mais importância a esse documento do que a própria petição inicial. Então, embora a gente saiba, no processo civil, de uma maneira geral, que todas as ações começam com uma petição inicial, também a execução fiscal começa com uma petição inicial, mas o documento essencial que contém as informações efetivamente importantes para o desenvolvimento do processo de expropriação é a certidão de dívida ativa. Daí a regra na lei, não é, Tiago? No sentido de você interpretar as coisas sempre em conjunto. A gente toma a petição inicial e a CDA, a certidão de dívida ativa, como um documento único. Doutor Tiago, quando o devedor, ele não paga por bem ou de livre espontânea vontade, a dívida que tem junto à fazenda pública, há a possibilidade de constrição de bens. Então, quais são os meios possíveis das constrições e até os mais usuais, os mais comuns, para pagamento à fazenda pública? Bom, dentro da execução fiscal, que é o meio expropriatório por excelência, aqui em se tratando de crédito tributário, que é o mais das vezes com que a gente trabalha, o crédito tributário é o mais representativo, bom, então nós temos a via única da execução fiscal como um meio para expropriação de bens do devedor, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, o devedor tributário. E dentro desse processo se praticam uma série de atos, que nós chamamos de atos executivos, que tem um caráter manual. A gente movimenta a realidade das coisas pelos atos executivos. Um exemplo, que é o mais notório, que a gente aprende nos bancos da faculdade, é a penhora, que é um ato de apreensão de um determinado bem do devedor, que talvez já seja suficiente para que, uma vez liquidado, também através de um determinado procedimento dentro da execução fiscal, transformado em pecúnia, vendido, a gente adquire, então, liquide esse bem, obtenha recursos, e com esses recursos a gente pague o exequente. Então, nós temos uma série de atos encadeados dentro desse procedimento da execução fiscal, que, por exemplo, pode iniciar com uma penhora. Mas nós temos uma série de outros mecanismos mais modernos, notadamente pelas vias eletrônicas, para também movimentar a realidade, como a gente viu naquele exemplo do Will Smith, que a pessoa amanhece com valores bloqueados nas suas contas bancárias. É uma forma de, o juiz, por determinação judicial, ele vai por meio de sistemas eletrônicos e bloqueia valores em conta bancária do executado, retirando esses valores, eles serão transferidos para uma conta de depósito judicial, e com esses recursos, evidentemente, prestigiado o direito de defesa, sempre temos a possibilidade do executado exercer a sua ampla defesa, e com esses recursos, superada essa fase da defesa, eventualmente nós termos um pagamento em proveito do exequente. Então, o propósito todo da execução, ele se governa, esse propósito, por um sentido único, que é o sentido de realizar o direito do credor, como bem falou o doutor Paulo, que está atestado num título executivo, que então tem uma potência muito grande, a certidão da dívida ativa, é um título extremamente potente, para fins de que o juiz determine a movimentação das coisas, por exemplo, fazendo uma penhora, por exemplo, bloqueando recursos em conta bancária, mas também fazendo outras medidas acautelatórias, bloqueando recursos, indisponibilizando bens, transferindo, enfim, fazendo uma série de atos para movimentar a realidade, e com isso, obter os recursos para que nós cheguemos nesse desfecho único almejado, que é o pagamento deste crédito atestado numa certidão da dívida ativa. Tiago, se você me permite, só lembrando, eu acho que é um ponto bem importante, Tiago, que às vezes a gente, falando de processo de execução, e as pessoas às vezes vinculam muito a atividade executória como uma atividade de imposição de força, e realmente é uma atividade de imposição de força no Estado Democrático e Direito, como é o caso do Brasil, essa imposição de força acontece pelas mãos do Poder Judiciário, acontece pelas mãos do Estado, não é feita de maneira aleatória, mas a gente sempre tem que entender que esse ato de força, essa expropriação forçada, ela pode ser entendida também como última razão. Então, apesar da nossa lei ser relativamente antiga e bastante criticada em alguns pontos, ela é muito clara quando determina que antes de qualquer coisa, o devedor, Tiago lembrou muito bem da questão da garantia do contraditório, o devedor deve ser comunicado, então há a citação prévia do devedor no sentido de instalo a fazer o pagamento da dívida de forma espontânea ou então apresentar uma garantia de satisfação desse crédito. Nós não temos aí aquela ideia de exercício de ampla defesa no sentido de contestar de imediato, tudo, mas o contraditório como sinônimo de ato de comunicação, ninguém pode ser demandado sem ter conhecimento prévio da existência dessa demanda e no caso específico da Lei nº 6.830, que é de 80, é uma lei antiga de um período difícil do nosso país, mas que ressalta de maneira muito clara a necessidade de citar o devedor para ofertar a ele a oportunidade de fazer o pagamento espontâneo ou de oferecer garantia. E aí, na sequência, se ele se coloca de fato em silêncio ou omisso, aí nós temos que de fato ir na direção desses atos de força, inclusive hoje com esses recursos eletrônicos que foram lembrados pelo Tiago, que são tão importantes na nossa realidade, não é, Tiago? Porque, de fato, nós como juízes de execução não daríamos conta de fazer absolutamente nada não fosse o emprego da tecnologia, não é? Com toda certeza. Pátia, posso fazer uma denda aqui? Claro, por favor. Eu acho que o pessoal pode ter curiosidade em saber, afinal de contas, a execução fiscal, que é um instrumento muito forte, eu brinco com os meus alunos, que é um tiro de canhão, ela tem um poder de fogo muito forte, mas ela, será que ela é a única ferramenta que a fazenda pública pode se utilizar para cobrar os seus créditos? E bem falou o doutor Paulo que, na verdade, não, né? Ela tem esse caráter de última rácio porque a gente pode utilizar de uma série de outros filtros de mecanismos indutores da conformidade tributária, mecanismos de pressão dentro de determinados limites que a própria Constituição estabelece de forma implícita, no sentido de estimular o contribuinte, no nosso exemplo aqui do devedor tributário, de buscar solucionar esse passivo, que causa uma série de efeitos deletérios, não apenas no seu relacionamento com o próprio físico, mas vai repercutir pela utilização desses filtros, desses mecanismos de pressão, de estímulo, inclusive mecanismos de uma busca de um entendimento. Esse é um novo, uma nova fronteira das cobranças tributárias que está sendo desenvolvida em tempo real, nós estamos exatamente no olho do furacão neste exato momento, num desenvolvimento de mecanismos de uma relação contribuinte e fisco de uma forma construtiva, de uma forma de que eu possa buscar orientação, de uma forma que eu possa buscar uma solução amigável, de uma forma que eu possa buscar uma solução dentro das minhas condições financeiras, por exemplo, eu, devedor, eu posso buscar, ao menos idealmente, nós estamos desenvolvendo essa ideia de uma administração, de um relacionamento cooperativo, e isso é uma ideia muito bonita que veio agora para a Constituição pela reforma tributária e que já vem sendo praticada notadamente na esfera federal com grande sucesso nos últimos anos e isso vem se desenvolvendo. Então, embora a execução tenha um poder de fogo muito grande, nós temos em torno dela um grande mecanismo, um grande sistema que permite pressionar, entre aspas, mas também construir consensos. Então, esse é um movimento muito bonito, nós que estamos dedicados, somos apaixonados pelo assunto, de ver isso acontecendo é uma coisa fantástica atualmente. É verdade. Isso aí, aliás, eu acho, Tiago, aproveitando a sua fala, que recoloca a execução fiscal num capítulo que, pelo menos a execução fiscal é matéria tributária, num capítulo de onde ela nunca deveria ter saído, que é o contexto tributário material mesmo. A gente tem essa mania de isolar processo de direito material, mas o processo não existe sem o direito material. O processo, no caso da execução fiscal tributária, diz respeito à obrigação e a obrigação congrega fundamentalmente fiscal e contribuinte e se é possível olhar para a obrigação de uma maneira talvez menos belicosa, uma maneira mais empática, isso é sempre positivo e a impressão que eu tenho, não sei se você concorda com que você estuda isso com muito mais afinco, mas enfim, a impressão que eu tenho que a execução está se deslocando para uma espécie de macro contexto da cobrança do crédito tributário, então eu tenho várias formas de fazer abordagem de cobrança, formas que são mais amigáveis, no sentido de chamar para uma transação, chamar para uma negociação e tem formas que são mais agressivas, são aquelas que sobram no fim das contas, quando a gente não consegue esse espírito de consenso, de cooperação que você mencionou tão bem e que vem mudando realmente a cena, tanto assim que os PLs que tratam do assunto ainda não estão completamente fechados, já caminham também nesse sentido. Agora, doutor Paulo, voltando um pouquinho ao assunto sobre a penhorabilidade, na verdade, o artigo 833 do CPC inciso 10 lista como impenhorável o depósito em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos, na execução fiscal essa mesma regra ela se aplica? Sim, a gente segue a falta de normas específicas a respeito desse assunto, a gente segue os parâmetros do código com todas as ressalvas feitas pela jurisprudência, né, a jurisprudência sobretudo do STJ ela vem reconstruindo repetidamente, às vezes num sentido, às vezes no outro, né, vem reconstruindo o conteúdo dessas normas, né, há, por exemplo, que eu me recorde porque fiz aplicar num caso em que julgava ter cabimento uma orientação no sentido da flexibilização da empenhorabilidade do salário se houver a possibilidade de parcela dele ser vinculada ao pagamento da dívida sobrando aquilo que é essencial à dignidade do do devedor. Então, respondendo a sua pergunta, tentando responder, Fátima, mas de uma maneira um pouco mais ampla, essas regras do CPC, elas ressoam, sim, na execução fiscal, mas elas não são tão objetivas quanto a legislação aparenta, não. Nós temos uma série de ponderações feitas pela jurisprudência, por exemplo, se a gente for entender literalmente o código, a gente vai falar apenas em poupança, e não é essa a orientação que prevalece. Outras formas de aplicação financeira também são protegidas pela mesma norma. doutor Tiago, o CPC atual, ele não condiciona os embargos à execução apenhora, mas essa norma pode ser aplicada ou não na execução fiscal? Não, via de regra não. Esse é um tema tormentoso, que aflige todos os estudiosos nas cobranças tributárias, uma vez que nós temos dois pesos e duas medidas. Se eu devo para o fisco, eu vou enfrentar uma execução fiscal, e lá nós temos uma exigência do artigo 16 da lei de execuções de garantia do juízo para fins de embargos. Isso não é assim há muitos anos no sistema do CPC, que lá o executado ele é citado para pagar ou embargar num prazo de 15 dias. E aqui na execução fiscal não. Ele é citado como bem disse doutor Paulo para pagar ou promover a garantia da execução e temos um amplo leque de opções de meios aqui para garantir a execução, mas mediante a garantia via de regra pelo que está posto na lei nós temos a exigência de garantia para embargar. Isso é importante mencionar porque o STJ tem um repetitivo que deixou ampaçã esse conteúdo que a regra específica da lei de execuções ela continua sendo aplicada muito embora a regra geral do CPC dispense a garantia. É bem verdade de outro lado que aqui e a colar tem julgados dispensando a penhora na execução fiscal para fins de embargos. Eu particularmente tenho uma certa desconfiança com relação à constitucionalidade dessa própria condicionante da garantia para fins de embargos. No entanto isso em larga medida amplamente majoritária a jurisprudência no sentido de que é sim dispensável a garantia para embargos e aqui e acolá dependendo da circunstância dependendo da precariedade comprovada ou perceptível do executado e aí se abre um novo flanco de trabalho como se faz essa demonstração como comprovo que eu não tenho bens enfim uma série de discussões para fins da dispensa da garantia para embargos em específico na execução fiscal. Esse é um grande tormento para o devedor tributário que enfrenta como eu disse uma execução especial que tem regras particulares e que em sendo específicas afastam as regras gerais do código de processo civil. Eu gostaria então de ouvir o doutor Thiago o próprio estabelecimento comercial pode ser penhorado no âmbito da execução fiscal? Excelente pergunta é uma das situações que são dramáticas na execução fiscal porque a nossa lei ela admite expressamente a penhora do próprio estabelecimento comercial é uma situação que acaba retirando muito da disponibilidade do devedor sobre o seu estabelecimento que pode ser uma filial pode ser uma loja pode ser um local de prestação de serviços e através da penhora desse estabelecimento que é um produtor de riqueza nós poderíamos ter a recuperabilidade do crédito tributário esse é um exemplo da dramaticidade que a execução fiscal coloca para o devedor e coloca o advogado em muitas situações verdadeiramente em dúvida ainda que nós tenhamos uma série de regras específicas na lei de execuções e essa está lá inclusive é confortada pela jurisprudência do STJ nós temos uma série de dúvidas como bem colocou o doutor Paulo com relação a contagem da prescrição com relação a possibilidade dos embargos com relação a possibilidade de substituição do título substituição da penhora quais são os requisitos e a gente vê divergências que tendem a ser sempre pacificadas pelo próprio STJ mas nós temos divergências em inúmeras situações por exemplo o TRF da quarta região ao qual estou vinculado com relação a jurisprudência do TRF da terceira região onde está vinculado também o doutor Paulo então isso demonstra que a execução e a cobrança tributária torna ou tende a tornar o trabalho do profissional um tanto mais complexo porque nós temos interpretações por vezes dissonantes com relação a exigência de garantia a garantia precisa ser integral ou pode ser uma garantia parcial sem embargar esse é um exemplo que a gente vê então e diante de um procedimento que ele é confessadamente mais favorável ao exequente como é o exemplo da penhora do estabelecimento ele é um procedimento legal de uma lei editada num momento difícil para usar um eufemismo o Paulo foi muito educado e eu já sou um pouco mais incisivo quando eu faço esse comentário mas vou copiar o doutor Paulo aqui fez um comentário de um tempo difícil do nosso país e essa lei naturalmente ela foi muito bem redigida ela funciona mais de 40 anos ela funciona muito bem obrigada porque ela tende a dar uma proeminência em prol da fazenda pública porque a gente sabe que os créditos da fazenda pública não se destinam apenas à solidez das contas públicas eles se destinam no final das contas à própria sociedade ao custeio de serviços públicos à educação segurança saúde enfim valores que são indispensáveis para um país civilizado mas é apenas isso para deixar o contexto mais geral já que a gente está tocando em pontos sensíveis mais complexos eu gostaria de ouvir o doutor Paulo na verdade na hipótese de um casal sob o regime de comunhão parcial de bens quando a execução fiscal ela é direcionada a apenas um dos cônjuges o outro cônjuge ele também responde nesse caso com a minha ação não eu penso que não a gente tem que entender que o universo patrimonial do casal ele a depender obviamente do regime de que está se tratando ele pode deve ser visto sob duas óticas diferentes então eu tenho a parte que é efetivamente de um dos cônjuges e aquela parte que foi construída pelo conjunto de esforços do casal e aí nesse aspecto a gente pode ter uma a gente pode ter um compartilhamento digamos assim de responsabilidade no plano patrimonial não é a responsabilidade tributária ou a responsabilidade do ponto de vista processual de que a gente está falando mas a responsabilidade patrimonial então o patrimônio do devedor é o que paga a dívida mas se o patrimônio dele é em alguma medida dividido com o seu consorte na parte que lhe diz respeito esse patrimônio vai ser atraído para a satisfação da dívida mas preservada ameação do do companheiro da companheira do conje enfim isso deve ser sempre deve ser sempre observado aspectos como esse Fátima não sei se já concorda mas assim são bastante interessantes mas veja como no caso lá dos meios coercitivos voltando a história lá da apreensão de passaporte veja a gente quando olha para a execução fiscal especialmente em matéria tributária a gente pensa fundamentalmente em pessoa jurídica em devedor pessoa jurídica mas existem aspectos que são muito particulares das pessoas naturais das pessoas físicas quando o devedor é pessoa física como voltando só um pouquinho me perdoe esse looping mas enfim os meios os meios sancionatórios lá como a apreensão de passaporte de CNH eles não são tão impactantes em execução fiscal porque a maioria das execuções fiscais são promovidas contra pessoas jurídicas e a gente não tem esse ambiente tão propício para a aplicação dessas sanções indiretas que o código menciona e essas questões relacionadas a preservação de a preservação de cota-parte de pessoas que são estranhas ao processo no caso das execuções fiscais elas aparecem mas quando a gente está lidando fundamentalmente com pessoas físicas o problema acaba se tornando bastante incisivo para nós não é Tiago quando a gente está falando de um casamento Fátima não de pessoas físicas mas um casamento de pessoas jurídicas que é o que a gente chama na prática de grupo econômico a dívida é de uma empresa e a fazenda pretende buscar a satisfação da dívida mediante a apreensão do patrimônio da outra empresa que integraria o grupo econômico então mutantes mutantes existe esse exemplo que é muito frequente na execução fiscal maiormente federal né Tiago nem tão frequentes são os casos que envolvem essa questão da distribuição de meação de conge no caso das pessoas naturais embora você tenha toda a razão o problema ele se apresenta sim e talvez até com bastante ênfase no caso das execuções de IPTU né Tiago e que a gente na justiça federal acaba ficando um pouco distante dessa realidade mas a gente sabe que pelo estudo último aí feito pelo INS pelo CNJ parece que 40% das execuções fiscais que tramitam no judiciário brasileiro são de IPTU portanto uma potencial fonte para a geração desse tipo de problema que você mencionou Fátima doutor Tiago gostaria de complementar já que o doutor Paulo provocou eu gostaria de ouvi-lo também por favor certo a gente tem um cotidiano na execução fiscal que de um lado são créditos públicos são créditos notadamente tributários quando a gente faz toma isso em consideração a gente já percebe que por exemplo na justiça do trabalho vai se ter uma utilização de ferramentais de pressão que estão legitimados uma vez que aqueles créditos lá nos trabalhos são alimentares se destinam ao custeio da vida do credor é diferente no nosso ramo aqui da execução fiscal então lá outra vez numa execução de alimentos na justiça estadual vai se ter um ambiente para uma utilização mais massiva mais exuberante desses mecanismos de pressão que extrapolam propriamente da conta bancária ou dos bens agora em se tratando de devedor pessoa natural a gente fica com uma série de dúvidas quanto mais a gente estuda mais parece que a gente tem dúvidas isso é um tormento para quem estuda por exemplo a proteção dos 40 salários mínimos que foi mencionada antes é uma proteção que o SCJ e na minha opinião bem fez em expandir para proteger não apenas esses 40 salários mínimos em conta poupança mas também em conta corrente se está na conta corrente digo eu é para emprego imediato para custos de despesas correntes talvez a conta poupança não esteja hoje na crista da onda das aplicações financeiras mas pode ser um CDB um LCI um LCA que o devedor consiga contratar pelo aplicativo do seu banco no seu telefone então é bem vinda essa jurisprudência que protege de uma forma mais efetiva a dignidade do devedor quando a gente interpreta o ordenamento tem que ser interpretado de forma a proteger a dignidade da pessoa humana que é afinal de contas a razão de ser de todo o ordenamento se o ordenamento não serve para proteger a pessoa não serve para absolutamente nada então a gente sabe que tem interesses estatais interesses as estruturas as instituições tudo mais mas a pessoa precisa ser preservada porque a nossa execução como a gente já comentou não se dá sobre a pessoa se dá sobre o patrimônio esse patrimônio ele pode ser um patrimônio comum como bem disse o doutor Paulo pode ser um patrimônio do casal pode ser um patrimônio que seja de dois irmãos e as formatações das famílias tem uma intimidade com a própria liberdade constitucional que é um direito multissecular reconhecido há mais de mil anos e que é um direito humano fundamental então a gente tem que respeitar as formas de organização das famílias enfim dos aglomerados urbanos e por exemplo uma situação que nos aparece na execução fiscal que tem a ver com isso por exemplo um casal tem uma conta corrente conjunta eu tenho conta corrente conjunto com a minha mãe por razões que extrapolam aqui do nosso propósito mas e se for atingido o valor do devedor Tiago por exemplo na conta conjunta e também atingidos valores do cônjuge por exemplo bom nós temos jurisprudência dizendo olha a princípio que está em conta conjunta é dividido igualmente fora situações de abuso fraude que podem ser comprovadas por interesse por iniciativa do exequente quando a gente tem um casamento ou união estava em regime de comunhão parcial e nem vamos usar o exemplo mais grave da comunhão universal os bens adquiridos conintegram uma comunhão e ambos têm meação são proprietários igualmente sobre aquele bem adquirido onerosamente ao longo do casamento ou da união então se o devedor é o João e tem lá um conje que é um terceiro que não tem nada que ver com a origem do débito o débito não lhe beneficiou de outra maneira que isso é uma outra discussão se o débito pode ter porventura beneficiado a família ou o conje se o devedor é o João bom nós vamos penhorar a cota parte correspondente ao João nós não devemos dar a execução embora a potência que ela tenha atingir patrimônio de terceiros e os terceiros vão se utilizar das vias de defesa dos terceiros por exemplo embargos de terceiros por exemplo e aqui já avanço mais na viabilização porque eu penso que as garantias constitucionais elas devem ser efetivadas na máxima medida a lei é que deve efetivar as garantias constitucionais eu não posso restringir as garantias constitucionais processuais se a lei é omissa eu posso por exemplo admitir uma simples petição da esposa por exemplo do João olha aqui foi atingido eu quero preservar a minha ameação e tem toda razão a dona Maria porque o 843 determina que o juiz faça essa proteção como mencionou o doutor Paulo faça essa proteção da cota parte da Maria que por exemplo não tem nada que ver com a excepção então a gente precisa respeitar cada um no seu quadrado para usar aquela expressão popular e não atingir recursos ou terceiros ou pessoas afora essas situações aqui que a gente poderia render um grande programa para falar das responsabilidades entre as diferentes pessoas jurídicas quando elas têm responsabilidade tem uma série de nuances e inclusive o STJ vai deliberar sobre como a gente deve operar essa responsabilidade dessas diferentes pessoas que estão em alguma medida consorciadas ou que tem algum tipo de correlação ou de dominação ou de troca de valores enfim tem uma série de situações para que a gente possa avançar no patrimônio dessas outras pessoas afinal de quando a gente precisa ter parâmetros para operar esse grande sistema esse rolo compressor aqui que são as cobranças tributárias Nossa vontade aqui é transformar a faculdade do entender direito uma hora em um semestre da graduação mas vamos lá já que a gente não pode vamos seguir aqui aproveitar muito bem essa uma hora bem, doutor Paulo o executado ele se defende em regra como a gente já comentou pelos embargos à execução e isso está previsto na LEF mas em que momento cabe a chamada execução de pré-executividade claro eu já gostaria que por favor o senhor já explicasse do que se trata esse procedimento a exceção de pré-executividade ela foi sacramentada por uma súmula do Superior Tribunal de Justiça alguns anos atrás questão de 20 anos atrás aproximadamente ainda se debatia muito a possibilidade de um devedor articular a defesa dele dentro da própria execução fiscal ou seja independentemente do aparelhamento de uma ação autônoma os embargos a execução se apresentam como tal formalmente falando eles representam uma ação autônoma e materialmente é uma defesa mas formalmente é uma ação e se discutia muito sobre a possibilidade de indeterminados assuntos e vamos pegar um assunto bem óbvio uma questão óbvia o pagamento o crédito está pago então eu tenho a guia de pagamento na minha mão e estou sendo executado você imaginou que coisa mais nonsense você imaginar que o sujeito tenha que prestar garantia em juízo para apresentar embargos para juntar a guia de pagamento evidentemente que isso não faz sentido e aos poucos foi se crescendo então foi crescendo melhor dizendo essa ideia de que determinados assuntos podem e devem até desejável que sejam levantados dentro da própria execução sem que seja feito esse sacrifício patrimonial de prestar garantia precedentemente e também um sacrifício do ponto de vista de energia de ajuizar uma ação autônoma para levantar a defesa e a exceção de pré-executividade cumpre esse papel pois bem por cumprir esse papel de permitir o acesso a ampla defesa a ideia de ampla defesa de uma maneira mais expedita observados os assuntos eu não posso articular qualquer assunto eu não posso através da exceção de pré-executividade querer lançar uma defesa que dependa de produção de prova pericial por exemplo porque isso exigiria um alongamento do processo uma coisa incompatível com o rito da execução mas se o tema for de pronta cognição um tema que depende exclusivamente de prova documental um tema que está relacionado a matéria de ordem pública a exceção é apresentável e seguindo essa lógica ela o é a qualquer tempo Fátima não há prazo para isso o ideal idealíssimo é que essa exceção de pré-executividade essa defesa anômala esdrúxula não está prevista na lei mas foi acolhida pela jurisprudência o ideal idealíssimo é que ela seja apresentada no intervalo que medeia a propositura da ação e a realização da penhora porque depois da realização da penhora imaginando que ela seja integral eu já tenho aberta a via mais ampla o acesso a via mais ampla que é a via dos embargos e aí nós ficamos com aquela questão de proporcionalidade se eu posso mais que é ajuizar os embargos por que eu vou perceber um caminho que é mais tímido que é o caminho da exceção de pré-executividade então me parece que ao devedor cabe observar esse lapso de tempo mas nós não falaremos um prazo propriamente dito nós estamos falando de um lapso de tempo em que se verifica o interesse de agir em termos de exceção de pré-executividade eu sou daqueles que acham que depois da garantia da prestação de garantia da formalização da penhora nós não temos mais espaço nós não temos mais interesse para a articulação da exceção de pré-executividade o caminho a ser seguido é o dos embargos ressalvado apenas um argumento sempre de possível articulação que é o do pagamento o devedor pode pagar na sistemática de qualquer execução pode pagar até o momento culminante do leilão dos seus bens então um pouco antes da venda judicial dos seus bens ele pode efetuar o pagamento remir a dívida e esse argumento fica sempre à sua disposição mas essa imagem que eu gostaria de compartilhar aqui com você Fátima com a audiência a respeito desse instrumento e do tempo do seu uso bom como a gente já sabe posso Fátima fazer um adendo só? claro por favor temos tempo ainda para isso? a gente está assim correndo contra o tempo porque a gente quer aproveitar mais mas com certeza o senhor tem todo o espaço dois tópicos aqui adicionais sobre isso eu acho que é muito importante a gente dar uma orientação prática porque a gente percebe no cotidiano um erro ou uma estratégia quase kamikaze por exemplo prazo para embargar aberto e o executado se utiliza da exceção de pré-executividade eu considero particularmente um erro porque se tem garantia como bem disse o doutor Paulo mas convém se utilizar dos embargos porque lá vai ter uma ampla possibilidade de produção de provas e não ficar limitadas as provas documentais que são as próprias da exceção de pré-executividade então é muito mais interessante nós utilizarmos o prazo para embargos e a exceção de pré-executividade atravessada nesse intercurso não interrompe o prazo para embargar então é um erro de estratégia no entanto a gente eu vou aqui eu Paulo é um expoente é me considera um discípulo mas eu vou ter audácia aqui eu tinha que fazer um adendo e de frisar o meu ponto de vista por exemplo é bem verdade que existe essa orientação de que se já decorreu o meu prazo para embargar e nós temos o princípio da concentração da defesa nos embargos a gente não deveria ressuscitar problemas que já foram ultrapassados pelo prazo para embargar no entanto as execuções fiscais tem uma peculiaridade que muitas vezes elas arrastam correntes no judiciário feito fantasmas por muitas décadas inclusive por décadas não são anos são décadas e então naturalmente o processo se alongando no tempo o processo vai apanhar fatos supervenientes então por exemplo depois do prazo para embargar será que não pode ter havido uma prescrição intercorrente? Será que não pode ter havido um redirecionamento e que a gente pode discutir ele a partir de uma prova documental por exemplo uma certidão da junta comercial meio típico de prova a respeito dos atos empresariais então isso reforça o quão abrangente esse universo das cobranças sanitárias e da execução fiscal e que suscita uma série de questões a partir propriamente da prática então respeitosamente e divergindo do meu colega e do professor doutor Paulo eu ouso dizer que a gente pode se utilizar da exceção de presecutividade para além inclusive daqueles limites estreitos da súmula 393 e eu vou me utilizar desse mesmo exemplo eu sempre diria esse exemplo pagamento não é matéria de ordem pública pagamento não é matéria que o juiz possa conhecer de ofício depende de provocação da parte e depende de trazer uma prova desse pagamento o juiz não tem como adivinhar o prévio pagamento precisa a parte demonstrar isso bem esclarece que os limites da súmula 393 eles já estão sendo desafiados na prática e com isso devolvo a palavra esses embates são enriquecedores aqui para o nosso programa doutor Thiago doutor Paulo quer falar alguma coisa aqui? não eu só queria concordar com o Thiago acho que ele está coberto de razão em relação a essa ressalva e a gente talvez não possa só permitir abusos porque esses instrumentos às vezes são usados como uma espécie de planejamento processual para o arrastamento da dívida e isso não pode acontecer agora tem toda razão fatos supervenentes não podem ser não podem ser deixados de lado e hoje principalmente no sistema de precedentes como o que nós vivemos nós podemos ser eventualmente surpreendidos a qualquer momento por um reconhecimento de inconstitucionalidade da norma que dá aso a um tributo e o fato é que a execução já se consolidou por exemplo numa hipótese como essa Thiago eu particularmente fazendo coro a ressalva que você fez diria até que seria possível a repetição do indébito se a execução já se esgotou completamente já acabou o contribuinte já teve seu patrimônio expropriado se é se é reconhecido o crédito supervenientemente como inconstitucional então seria o caso de se promover a devolução tem toda razão bom uma última pergunta eu gostaria de ouvir então o doutor Paulo aproveitando e se o doutor Thiago quiser complementar por favor fique à vontade também se há vários débitos tributários de uma mesma pessoa esses débitos eles podem ser juntados em um único processo como é que como é o desenvolvimento disso e se há vantagem desse somatório aí de processo é a a lei de execução fiscal ela sugere a reunião de processos dizendo que isso acontecerá segundo a conveniência do juízo que na verdade deve ser interpretado como conveniência da garantia do juízo porque se uma mesma pessoa tem diversas dívidas espalhadas em diversas CDAs em diversos processos isso não significa que ela terá penhora sobre diversos patrimônios o patrimônio continua sendo um único então é muito interessante que para a preservação da unidade da garantia esses créditos eu quando eu falo créditos eu estou me referindo consequentemente às execuções aos processos que eles sejam reunidos para que o processamento da expropriação se dê de uma maneira mais coesa pensando principalmente nessa questão da unidade da garantia eu tenho um pouco de receio apenas de deixar essa resposta solta no ar Fátima Tiago porque por exemplo na minha realidade aqui em São Paulo nós temos empresas que são que tem centenas de execuções fiscais centenas em alguns casos extrapolando já quatro casas não estou falando de execuções de créditos tributários mas de créditos fazendários gerais por conta dessas multas que são aplicadas de maneira avulsa por agências reguladoras ANS ANTT também Metro etc se a gente reunir todas as execuções num único juízo nesses casos eu creio que a gente corra o risco de transformar o juízo numa espécie de juízo universal daquela empresa isso pode comprometer a ideia de juízo natural porque de uma certa forma supõe uma diversificação de espíritos analisando e que isso não fique analisando a situação daquele devedor e que isso não fique concentrado num único juízo eu acho que isso pode induzir uma indesejável super concentração de poderes nas mãos de um único órgão então eu faria apenas essa ressalva por isso pode parecer uma coisa impossível mas eu lhes deixo a notícia de que é possível sim de que isso existe e infelizmente é a realidade que nós encontramos aqui na capital do estado de São Paulo doutor Tiago por favor eu acho que é importante só um pequeno acréscimo porque a lei de execuções ela não veda sejam somados diferentes créditos na mesma inscrição e portanto na mesma certidão de dívida ativa a gente pode ser devedor de IPTU e taxa de coleta de lixo de inclusive mais anos de 2020 21 22 23 ser devedor de vários débitos inclusive eu posso ser devedor de IPTU taxa de coleta de lixo e imposto sobre serviços por exemplo dá um exemplo eu não mas enfim é possível que uma empresa tenha imposto sobre serviços devendo lá no mesmo município e o TBI tem uma outra lógica que não rende em seja execução fiscal mas a gente pode ter diferentes débitos de diferentes naturezas diferentes origens somados na mesma inscrição isso não está vedado pela lei de execuções no entanto a lei de execuções a gente faz um loop voltando lá no início ela traz uma série de requisitos já espelhando o CTN de 66 no sentido de que isso precisa estar devidamente discriminado precisa estar separado eu não posso ter uma uma dívida global eu não posso ter um total de todos esses débitos originários então se eles estiverem devidamente discriminados com seus respectivos vencimentos fundamentos legais muito importante os fundamentos de uma forma clara minimamente clara minimamente inteligíveis a gente sabe que às vezes é difícil interpretar uma certidão de dívida ativa mas estando discriminados ser possível que a gente some diferentes débitos na mesma CDA na mesma execução e de outro lado eu sempre brinco com os meus alunos que a desgraça nunca vem sozinha a gente tem uma reiteração na execução fiscal não é nada inédito nós temos reiterações de execuções em face das mesmas partes considerando as mesmas partes do mesmo devedor daquele mesmo credor isso não é inédito é muito corriqueiro nas execuções fiscais confesso que quatro dígitos eu não tinha visto ainda a minha novidade quatro dígitos mas a gente tem assim já de muitas dezenas eu não vou arriscar centenas aqui eu não tenho esses números aqui de estatística mas sim são reiteradas e em algumas situações a própria parte e aqui vou respeitosamente apresentar um ponto de vista diferente que concentrando os problemas e as soluções perante o mesmo juízo às vezes fica mais conveniente também para a parte a ideia da lei de execuções e da jurisprudência do STJ é no sentido de que por conveniência da penhora o juiz teria uma certa discricionariedade inclusive e a gente faz a unificação dos processos no chamado apensamento que é um grande assunto próprio nosso das execuções fiscais um pouco tormentoso para quem é do outro lado do balcão a gente faz a unificação das execuções fiscais para que a gente aproveite uma mesma penhora para vários processos para que a gente evite reiteração de mandados de penhora por exemplo em diversos processos mandando diferentes oficina de justiça lá de uma forma irracional então tem um propósito isso que é de concentrar os atos melhorar a eficácia desses atos e em alguma medida pode ser interessante para a própria parte concentrar o seu canal de diálogo porque se eu estabeleço por exemplo uma tratativa para um negócio jurídico processual com um juiz e o outro juiz lá é contrário fica um ruído de comunicação que torna impossível a melhor solução que pode ser a melhor solução inclusive para o exequente uma calendarização ofertar um bem de terceiro para que anua e aqui seja liquidado ou um bem já me aconteceu um bem que era empenhorável porque era bem de família e a pessoa não eu quero que seja levantada liquidada esse bem e eu quero comprar um bem de menor valor com o saldo que nós vamos acordar aqui ok então são exemplos de quão dinâmica pode ser na nossa vida na execução e que desafia assim as nossas compreensões do que a gente tem aqui à disposição então é só esse retoquezinho aqui esse adendo olha como eu sempre falo quando a entrevista é boa e no nosso caso a aula boa os entrevistadores professores exímios e o assunto maravilhoso realmente vocês desmistificaram o assunto desmistificaram o assunto execução fiscal e eu só tenho a agradecer a participação do doutor Paulo César Conrado professor juiz federal e diretor do foro da sessão judiciária de São Paulo muitíssimo obrigada pela participação e a brilhante aula muito obrigado é um prazer poder conversar com o Tiago uma pessoa que eu admiro muito e que faz um trabalho excepcional nessa matéria e claro agradeço também as brilhantes explanações do juiz federal atuante em execuções fiscais professor e autor sobre cobranças tributárias doutor Tiago Scherer mais uma vez muitíssimo obrigada pela brilhante aula realmente assim desmistificou completamente esse assunto execução fiscal que tinha inclusive me assustado viu vou confessar sabe que às vezes na verdade é uma realidade não se tem execução fiscal na graduação na imensa maioria das situações eu particularmente não tive foi uma breve notícia então quando a gente tem uma oportunidade para tratar de uma forma mais descomplicada desse assunto que é uma paixão que a gente compartilha né Paulo das execuções fiscais é uma oportunidade que a gente tem que abraçar realmente com todo o fervor e por isso eu quero agradecer a oportunidade e tá esse diálogo franco aqui trocando ideias e até a gente na verdade a gente multiplica ideias a gente troca mas cada um sai com mais conhecimentos então agradeço demais essa ocasião com certeza a paixão de vocês aflorou em cada apontamento ensinamento que aprendi muito muito obrigada também em nome de toda a equipe aqui do programa Entender Direito muitíssimo obrigada também por sua companhia aí do outro lado bom e se você quiser conferir novamente esta e outras entrevistas e entender direito comigo confira a programação da TV e da Rádio Justiça e o canal do STJ nas principais plataformas de vídeo e de áudio se você prefere o YouTube já se inscreve em nosso canal ative o sininho de notificações e fique atualizado sobre as principais decisões e os acontecimentos aqui do Superior Tribunal de Justiça a gente se encontra e aí e aí Legenda Adriana Zanotto